Fran, vamos filmar lá fora? Para que? Eu acho que tem alguém lá fora. Quem? O que? Eu acho que é a nossa amiga, que está lá fora. A menina é misteriosa? Aham. Estou escutando o barulho lá fora. Vocês estão escutando algum barulho? Não, eu não. Está quieta. Olha, bateram na porta. Deve ser vizinho, mãe. Entende aí. A gente filmou o vizinho. Vamos? Ué, filma o vizinho. Então vai. Ah lá, Fran. Lá, lá. Não, não, volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Viu? Vi. Passou rápido, correndo para lá. É. Bateu aqui, viu? Estava certo. O que foi? O que? Um papel. Bel, Nina. Vocês deixaram um papel aqui no Pula Pula? Nada. Deve ser da Bel. Didi está querendo sair. Bota o Didi para dentro. Bota o Didi para dentro. Estão tudo amassando. O que, Fran? É o bilhete da menina misteriosa. Como tu sabe? Ué. Olha isso. Eu quero uma boneca. Caramba, Maurício. Isso é Bel que escreveu. Ô, Bel. Vamos entrar. Vem cá. Bel que quer uma boneca. Tu escreveu isso aqui? Quero. Tu quer uma boneca, Bel? Tu deixou esse papel aqui no Pula Pula? Eu quero uma boneca. Não. Quem é eu? Ela nem sabe escrever. Nem fui. Olha o estado. Gente. Acende a luz. Quem foi que deixou esse papel? Você estava no sofá? Você achou esse papel, mãe? Estava no Pula Pula. Quando a gente chegou, eu não tinha ouvido barulho nenhum, mas aí bateu na porta. Achei que era vizinha. Não é? Quando a gente chegou na porta, estava passando, correndo, aquele mesmo vulto. Ah! Era menina? De novo? Aí... Aí eu fiquei olhando, eu olhei assim, fiquei olhando para os lados. Quando eu olhei para o Pula Pula, eu encontrei esse papel aqui. Meu Deus, ela deve ter corrido. Gente, olha o estado do papel. Ela deve ter corrido muito rápido. Olha isso. Eu quero uma boneca. Foi ela? Será que não foi alguma vizinha? Foi ela? Ah, vizinha. A gente viu. A gente viu ela correndo junto dela. Mãe, vamos dar uma boneca para ela. Gente, vamos ver uma boneca. Dá uma boneca. Se eu... Ah, Bel. A Nina tem mais boneca do que eu. Eu gosto de mim. Eu sou da Nina. Da Nina. Não vou dar não. Você tem uma boneca. Não. A minha não, Maurício. A única boneca que eu tenho na minha vida. Você tem uma boneca. Tu quer que eu dê para uma menina que eu não sei nem quem é? A gente podia comprar uma nova para ela. Eu já dei dois meninas para ficar de recordação. A gente podia comprar uma nova para ela. Não pode sair. Não pode sair. Não pode sair. Vamos escolher uma? Pode sair daqui, mãe. Você não gosta dela, não? Não vai ver mais. Eu vou aqui, mãe. Ah, não. Eu vou pegar em cima. Vamos lá em cima ver? Não! Vamos! Ó, se o que ela quer é uma boneca, gente. A gente dá a boneca e a capsa estoura. Fim. Acabou. Pronto. Ela não vai mais perturbar a gente. Não vai mais aparecer aqui. Será? Ué. Vamos lá escolher a boneca. Mãe, vamos te ver. O que é? Você não quer dar boneca? Ué, é melhor, né? Mãe, eu tenho aqui. Boneca de quem? O que você tem alguma? Ué, o Tabel é da Nina. Eu não tenho boneca. Você tem? Eu não. Você tem. Não, a Eva mudou, Maurício. A única Eva é a única boneca que eu tenho na minha vida, gente. Eu ganhei do meu irmão quando eu tinha 4 anos. E como a gente vai dar para ela? Quem vai dar para ela? A gente deixa no pula-pula junto com o bilhete. E ela pega. Ué. É. A gente escolhe. Ó, primeiro, vamos escolher a boneca. Vamos, minha mãe. Depois que a gente escolher a boneca, a gente põe no pula-pula, põe o bilhete do lado, pronto, acabou, fecha a porta, a gente dá uma vigiada e amanhã senta a gente vê essa boneca tão lá. Fala muito, gente. Vamos lá. Mãe, como? Essa? Não! Eu ganhei a viagem! Eu ganhei a viagem de cocodá, que é isso, mãe! Aquela ali de vermelho? Não, mãe! Eu ganhei a viagem de cocodá. Eita, meu Deus, Nina! Quem é a primeira de vocês? Aqui! Aquela? Não, aquela é o final. Não, mãe! Eu ganhei a viagem de cocodá. A Eva! A Eva! Poxa, Bel, você tem um monte. Pega uma! A minha também tem um monte! Tem muito mais do que eu! Tá bom, a Eva não! A Eva é a boneca vingadora! A Eva não! A Eva não! Não! Eu ganhei para o meu aniversário! Essa tá suja! A gente não pode dar uma coisa que já não esteja em bom estado, gente. Pelo amor de Deus! Porque ela, pelo que eu vi, ela é uma menina e ela só tem uma boneca. A gente dá a boneca e pronto. Agora, se vocês não querem dar a boneca, essa vinha! Não! O meu aniversário vai sair da escola! Dá uma boneca bonitinha! Olha só! Elas não querem colaborar, Maurício! Eu quero! Elas não querem dar nenhuma boneca, então tudo bem! Deixa a menina misteriosa ficar vindo aqui! Eu dou a boneca, Pei! Tá bom, então escolhe aí! Vai, Nina! Essa vinha aqui, ó! Vamos lá no quarto da Belta! Então... Mamãe, a gente nem viu aqui, mãe! Ué, já tá visto, Bel! Ela tem um olho, né? Ela tem um monte de Baby Alive! Vamos pegar aquele ali! Essa! Tem duas! Bebê? Que bonita! Não tinha uma outra parecida, essa daqui? Então, tá bom! Essa daí! Tá comprovado que ela é uma menina então, né? É uma menina! Eu te falei naquele dia que ela me levou! Mãe! Ela tá com... Gente! Eu acho que esse mistério tá perto do fim! Por quê? Porque ela pediu uma boneca, a gente dá a boneca, ela pega a boneca e... Some! Vaza! Mãe! Você não tá vendo nossos vídeos, mãe? O que é isso? Vai dar uma boneca sem cabeça! Gente! Essa boneca não serve! Mãe! Mãe! Essa boneca não vai servir! Mãe! Ah! Pensei que tivesse resolvido! Mãe! 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 Vamos ver aquele garoto rosto! Me dá uma cadeirinha! Mãe! Vamos ver aquele! Mãe! Eu já tava agradecendo que eu não ia ser minha! Aquilozinha lá! Ó! Lá em cima! Vai! Minha! 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 Cuidado! Mãe! Vai cair na sua cabeça! Ai! Essa botinha aí é minha! Essa! Tá ótima! Ela não vai com esse sapato não, hein? Ô, Bel, você pendura! Tá bom, gente! Essa boneca! Cabeça no lugar! Braço! Não! Tá suja! Olha! Tá toda direitinha! Tudo bem, minha? Olha! Pega o bilhete! Mentira! Mãe! Cadê aquele garoto? 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 Responde! Tá bom! Sim! Aquela tiara vermelha! Não combina! Tá bom! Põe um bilhete pra ela! Também! Vamos fazer um bilhete pra ela! Vamos devolver nesse bilhete! Que tal? A gente deixa o bilhete dela e faz um outro! É! Ei! Fie aquela garoto! Mãe, o que que pode ficar aqui? Ué! Essa boneca é para você! Ela, cair? Não! A gente escreve! A boneca que você pediu! Segura aqui! Tá! Vou pegar uma folha! A gente fala que o nome dela é Menina Misteriosa Mas foi o nome que a gente deu Porque a gente não sabe qual é o nome dela Qual você acha que é, Bel? Não quis Escreve essa boneca para você Ela não vai escrever o nome Eu não vou escrever, eu só estou pedindo opinião Qual o nome que vocês acham que ela tem? O nome dele é mais leio Vou botar bem grande Esta Boneca É Para Você Vaza Eu vou escrever Some Não, o que é isso, Fran? Que falta de educação Deixa aberto Olha, Bel Coração, mãe Para que? Para agradar Deixa aberto Deixa aberto Consome, né? Vamos lá, botar Vamos, mãe Mãe, peça esse papel Bota esse também, né? A gente fica com esse Fica com esse Toma, Bel Não, ele vai ser esse A gente vai devolver para ela? Não, a gente vai ficar com ele Então eu vou deixar aqui Tem alguém? Tem não Deixa no pula-pula Ela deixou no pula-pula Eu deixo lá dentro, mãe Mãe Dá a boneca Põe a boneca em cima Deixa a Bel botar só e vamos entrar Ela pode estar de olho Calma, Bel Estava ali, ó Estava por aqui, assim Não, ela vai ficar Será que ela vai entrar no pula-pula? Não sei, Bota Vamos entrar Não, ela vai ficar com ela Bota a boneca de novo 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 Bota a gente deixar a boneca sem Nossa, aqui, ó Enforcar Para ela ver logo Às vezes, ver de longe Mãe Mãe Ela não vai pensar que Se é uma boneca Forcar, mãe? Aqui? Vamos Vai sair do pula-pula Vai pedir um computador, mãe O que? Vamos Vamos Posso olhar se está por ali? Melhor não, entra, pai Tá O que? Quer ir? Olhar Procurar Então, a gente está olhando de noite Então, a armadilha está pronta Que armadilha, pai? Ué Tem uma coisa ali que vai puxar ela pra cima E a mulher está presa num saco É uma oportunidade se ela pediu a boneca E a gente colocou a boneca ali Ela deve estar de olho Ela deve passar pra dar uma olhada A gente tem oportunidade Se a gente ficar de Vigiando De ver Mas ela já Na hora que ela pegar Mas ela já Entrou Ela pula-pula de qualquer jeito Então Bom, gente Então vamos terminar esse vídeo por aqui Deixa bastante like Se vocês estão acompanhando Esse mistério com a gente A gente vai ficar de olho Ficar com a câmera do lado Olhando de madrugada E amanhã de manhã A gente vai ver Se a menina pegou a boneca Ou se a boneca vai amanhecer ali Então foi isso Acho que ela vai pegar Tchau Vamos olhar Vamos olhar Não Não pegou ali Vamos olhar Não pegou ali Mãe Ele vai pegar de manhã Já imaginou Se a gente abrir a porta E não estiver mais ali? Tá ali Mas está bem visível Não tem como ela não Não enxergar a boneca ali Mais tarde Vamos entrar Para ela não achar Que a gente está vigiando Normal Vamos entrar Tchau Bel Não fica agora Chegando a janela Toda hora não Lá de cima Porque às vezes Ela está por perto E vai achar Que a gente está vigiando Só de madrugada A gente dá uma olhada Né?